Será que é possível qualquer pessoa falar em público, mesmo aquela pessoa mais tímida, mesmo aquela pessoa mais introvertida, será que é realmente possível ela falar bem diante de um público? E será que já é possível que uma pessoa que fala bem levar sua comunicação para o nível do UAU? Sim, é possível e nesse episódio de hoje eu vou trazer para você cinco técnicas UAU que super funcionam e que ao você aplicar vão te ajudar a falar de uma forma extraordinária, de uma forma UAU diante de um público, que vão te levar a falar e ser entendido. Essas cinco técnicas, uma está ligada na outra e a quinta vai ser assim, o morango do bolo. É que eu não gosto de cereja. Moranguinho do bolo, técnica número cinco. Então, bora começar isso daqui. Técnica número um, use e abuse da neuroplasticidade. Você já ouviu falar dessa palavra neuroplasticidade? De uma forma bem simples para você, imagina o seguinte, todo o seu sistema nervoso central, o seu cérebro, lá dentro tem várias células chamadas neurônios. Esses neurônios, eles têm a habilidade de se modificar, de se desenvolver, proporcionando aprendizado para você. Isso quer dizer que você e qualquer pessoa do mundo pode sim aprender a falar em público. Gi, mas até aquela pessoa mais tímida e introvertida? Sim, porque quem está falando aqui com você é uma pessoa que era extremamente tímida, que tinha diarreia só de pensar em ter que apresentar um seminário na faculdade. E se hoje eu, Gisleine Esquerdo, estou aqui e faço o que eu faço pelo Brasil afora, dando palestras e treinamentos, você também pode. Use e abuse da neuroplasticidade. Tome posse da neuroplasticidade. E lembre-se que o cérebro, ele aprende por repetição. Então, pensa aí, quantos anos você tem? Se quiser, inclusive, conta aqui para mim quantos anos você tem. Durante a sua vida, você aprendeu determinado padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento. Inclusive, eu falei sobre isso no episódio passado. Vou deixar um card aqui para você e também na descrição do episódio de hoje, com o link do vídeo para você poder assistir quando eu falei desses quatro pilares que te ajudam a lidar com pensamento, sentimento, enfim. Ao longo da sua vida, você foi desenvolvendo um padrão. Por quê? Porque o cérebro aprende por repetição. Quer dizer que daqui para frente, você vai usar da neuroplasticidade, você vai usar o seu cérebro a seu favor, vai aprender, vai repetir o método certo, o que funciona para você arrasar falando em público. Simples assim. Tome posse da neuroplasticidade. Já comenta aqui abaixo. Toma posse da neuroplasticidade. Já vamos usar desse lance da repetição, já que o cérebro aprende assim. Técnica número dois. Controle as emoções e passe emoção. Como assim, Gi? Para você falar em público e ter um resultado muito positivo, você precisa dominar suas emoções. Senão o medo, a insegurança podem te boicotar. Senão o medo de errar, o medo de falar algo errado, o medo de fazer uma pergunta e você não souber responder. O que as pessoas vão pensar? Todos esses pensamentos, esses sentimentos que permeiam você. E como eu disse, vou deixar o card aqui e o link na descrição para você poder conferir o episódio passado, que eu aprofundei muito sobre isso. Todos esses pontos, esses medos, esses sentimentos, esse nervosismo, ele vai impactar na sua performance. Então, por exemplo, você já deve ter visto uma pessoa que super domina o que ela fala, mas de repente ela vai se apresentar para um público e ela está tensa, ela fica com a mão no bolso, ela fica com a mão para trás, ela fica retorcendo as mãos, ou ela começa, quando ela vai pensar, ela emite esse tipo de som, ou ela tem vícios de linguagem, porque ela está ansiosa, nervosa. Eu quero apresentar uma ideia aqui para vocês, é uma ideia muito importante. Então, tá, presta. E ela enfia o vício de linguagem ali, isso vai passar amadorismo, isso não vai te ajudar a falar bem diante de um público. Então, controlar suas emoções é peça-chave e, óbvio, passar a emoção. Por que passar a emoção? Porque não adianta, mesmo que a sua apresentação seja técnica, de repente você está pensando, Gi, mas a minha apresentação é extremamente técnica, como é que eu vou pôr emoção nisso daqui? Gente, eu vou falar algo que eu compartilhei outro dia, inclusive num treinamento corporativo, que eu estava ministrando, sobre falar bem e influenciar a pessoa, sobre como ter uma comunicação, um efeito alvo na sua comunicação. Não existe nada mais emotivo, mais sentimento do que números. Imagina uma apresentação corporativa toda pautada em números. É por emoção. Os números geram emoção. Ou uma emoção positiva, ou uma emoção extremamente negativa. Então, você precisa, não importa qual seja o tema, passar uma emoção. E aí você tem que pensar, qual emoção eu quero gerar no meu público? Empolgação ou tédio? Você precisa passar um estado emocional. E passar um estado emocional não quer dizer que o tempo todo que você for falar, você vai ficar no pico daquela emoção. Porque ninguém aguenta uma, sei lá, uma apresentação o tempo inteiro, muita motivacional, muita energia. Ninguém aguenta. Então, controle as suas emoções e passe emoções. Sabe que falando disso, eu lembrei de duas histórias. Uma história aconteceu com uma advogada linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, que é a Tassiane Agner. A Tassiane, antes dela aplicar o método efeitual, ela morria de medo de falar em público. Ela travava, não saía nada. E pensa uma advogada ética, competente, apaixonada pelo que faz, extremamente brilhante. Só que na hora de demonstrar, aquilo não saía. Então, a Tassiane trabalhou as emoções para que ao falar em público, ela tenha um efeitual e arrase, passando a emoção, gerando o resultado que ela quer na sua fala. Segunda história que eu lembrei foi de um treinamento que a gente fez. Eu falo a gente porque é a UAU Desenvolvimento, a empresa que eu fundei está junto nisso. A gente ministrou, na verdade, muitos treinamentos, porque foram várias turmas do mesmo tema, que era esse lance de você ter uma apresentação de impacto. O treinamento era específico para multiplicadores da empresa. Então, as pessoas que davam treinamento tinham que passar por essa capacitação comigo para elas continuarem a dar o treinamento dentro da empresa. E eu não sei se você conhece, mas a Novartis é uma empresa extremamente rigorosa, extremamente competente, extremamente ética, e que tem uma história linda. E ela exige isso também do seu time, dos seus colaboradores. E, óbvio, dos seus fornecedores também, no caso, a Gislene Esquerda, e a UAU Desenvolvimento Humano, que estavam lá ministrando esse treinamento. E uma das turmas, a primeira turma, se eu não me engano, a primeira turma, tinha, todas, na verdade, tinham pessoas incríveis, mas a primeira foi a mais desafiadora. O que a empresa fez? Pegou as pessoas que eram mais desafiadoras e colocou na mesma turma. Então, por exemplo, eu tinha um francês que estava no Brasil há pouco tempo e mal falava português, entendia, mas falava de uma forma bem enrolada, e que, brilhante, pensa uma pessoa brilhante, mas assim, fora da curva, muito brilhante. Só que ao falar em público, ele era extremamente técnico, uma comunicação chata que não gerava emoção. E um outro, era um, ele era brasileiro, de origem japonesa, mas ele era brasileiro, e extremamente competente e tímido. Sabe aquela pessoa que no bastidor é ninja, mas que quando tem que explicar para alguém, trava? Esse era o caso. Medo de falar em público, medo de errar, extremamente perfeccionista, não queria cometer nenhum erro, e isso o atrapalhava. O que a gente fez? Óbvio, foi toda uma capacitação, eles aplicaram, a gente usou o método efeitual do início ao fim, mas final, os dois estavam arrasando, lidando com as emoções e passando as emoções para gerar o resultado que eles desejavam na sua apresentação. Técnica número 3. Domine o território. Qual é o território que você vai se apresentar? Qual é o palco que você vai se apresentar? Você precisa dominar esse espaço, seja presencial ou seja online. Muitas apresentações são feitas online. Qual é o lugar? Qual é o palco? Vou pôr palco entre aspas aqui, porque às vezes é literalmente um palco, ou às vezes o palco é uma sala, sei lá, no Teams, no Zoom, no Meeting, é uma reunião corporativa. Qual é o palco que você precisa dominar? E literalmente, quando a gente fala em palco, em ambiente presencial, dois pontos para você, duas dicas aí para você ter no seu radar. Primeiro, é você usar o espaço a seu favor. Não fique o tempo todo parado no mesmo lugar. Use o espaço a seu favor. E ó, usar o espaço a seu favor não é ficar andando para lá, para cá, para lá, para cá. Segundo, faça gestos marcados, gestos estratégicos. Não é ficar movimentando a mão o tempo inteiro. Ficar movimentando a mão o tempo inteiro ou também ficar com a mão parada o tempo inteiro. Ou ficar com as mãos nos bolsos, ou ficar com as mãos para trás. Isso não é fazer gestos estratégicos. Você precisa e deve fazer gestos que marquem a sua apresentação, que marquem a sua fala naquele momento tão importante. Agora, não é somente esse território que você deve dominar. você precisa dominar o seu território. Você também é um território. E aí, eu volto para o segundo ponto que eu acabei de falar para você, que o domínio das emoções está super ligado a isso. Falando em dominar o território, quero te convidar para o meu canal do Telegram. Vou deixar o link na descrição do episódio de hoje, porque toda vez que tem conteúdo novo, toda vez que eu lanço qualquer novidade, eu sempre aviso no canal do Telegram. Então, vou deixar o link aqui na descrição do nosso episódio de hoje. E falando em dominar, se for online, você não vai usar muito espaço a seu favor. Tipo, exatamente esse episódio, eu estou gravando para você sentada. Eu posso sim fazer gestos estratégicos, depois até assista novamente para você analisar os gestos que eu estou fazendo. Eu uso a voz, o olhar a meu favor, mas eu estou sentada. E, ó, cuidado aqui, viu? Quando a gente vai fazer conteúdo online, a gente está numa cadeira giratória ou uma reunião online, é danado para ficar fazendo isso daqui, ó, sacudindo a cadeira para lá, para cá, para lá, para cá. Isso é péssimo, não faça isso. Olhe bem no olho da câmera e gere conexão com as pessoas, principalmente no mundo online. Técnica número 4. Quero saber se já gerou algum valor para você o que eu partilhei até agora. Já comenta aqui hashtag valor. O tanto de valor que estiver agregando é o tanto de R que você pode colocar aí no seu comentário. E se quiser comentar 10 vezes, pode comentar 10 vezes. A técnica número 4 é seja envolvente. Falar em público não é sobre você. Falar em público é sobre o outro. E aí, para ser envolvente, você precisa focar no outro. Fazer com que o outro participe da sua apresentação. E aí, contar histórias é algo que envolve. Não foi à toa que eu contei duas histórias rápidas para você aqui. Óbvio, tem um jeito de contar história ainda mais empoderador. Se você quiser que eu fale sobre isso num próximo episódio, pode deixar aqui o comentário e coloca, sei lá, história, que eu já vou saber o que é que é. Mas, além de contar história, você também pode cuidar da velocidade da sua fala. Tem momentos que você deve falar mais rápido, tem momentos que você precisa falar mais pausado. Não quer dizer que você vai fazer a apresentação inteira falando rápido, porque ninguém aguenta. E também, você não pode, de jeito nenhum, fazer a sua apresentação toda de uma forma mais pausada. Não dá! Você precisa alternar a velocidade da sua fala. Contar histórias, velocidade da fala, quer mais? Gerar conversa. Nem que for uma conversa mental com quem está te assistindo. Como assim, Gi, uma conversa mental? Exatamente como eu fiz agora. Gerar conversa, nem que for mental. E eu acabei de usar isso daqui com você. Quando, nossa, quase derrubei o microfone, quando eu falei assim, como assim, Gi, gerar conversa? Eu poderia trazer a explicação sem fazer essa pergunta, mas quando eu faço essa pergunta, eu estou entrando na sua mente e trazendo você para junto de mim. Então, além de contar a história, cuidar da velocidade da fala, gere conversa. E vamos para a técnica número 5. Eu já dei um super spoiler durante o episódio de hoje sobre a técnica número 5, que é resultado UAU. É no resultado, é nele que você deve focar. Reparou que agora, teve uma hora que eu falei bem rápido e uma hora que eu dei bastante ênfase? Só para te explicar, para te dar um exemplo do que eu acabei de mostrar ali atrás. Velocidade na fala é estratégico. Por que o resultado UAU é tão importante? Resultado é lá que você deve focar. Tudo na vida é resultado. Então, qual é o resultado que você quer alcançar? Para aquele público em específico, porque o público pode mudar completamente o resultado estipulado. E aí, dependendo do resultado, dependendo do público, você vai ajustar a sua comunicação para alcançar o resultado. Então, o tipo de exemplo que você dá, o tipo de look de roupa que você utiliza, o tipo de slide de recurso audiovisual que você vai utilizar ou não, ajuste a sua fala. Não só a fala verbal, mas também a fala não verbal. E aí, eu vou te dar um exemplo que é uma pessoa que é da área técnica, sei lá, um advogado. Vamos supor que o Wilson é advogado e ele vai falar para advogados. Ok, ele usar terminologias técnicas, porque aquele público está acostumado, vai entender. A não ser que sejam, sei lá, estudantes de direito lá no primeiro ano, não vão entender, então você também tem que cuidar disso. Ah, mas eu vou falar para um público leigo. Vai falar para um público leigo? Não é advogado? Não use juridiquês. Inclusive, outro dia, eu fiz um post sobre isso no Instagram. Vou deixar aqui na descrição do episódio também o link do meu Instagram. Se você não me acompanha lá, você está perdendo um conteúdo precioso. Então, essa sua fala, verbal ou não verbal, até a escolha da roupa que você vai utilizar, é um público mais formal? Vamos utilizar uma roupa mais formal. Ah, sei lá, vou falar para, igual eu disse agora há pouco, estudantes de direito do primeiro ano. Ou eu vou falar para estudantes de agronomia. Ou eu vou falar para, deixa eu pensar, para adolescentes do terceiro ano. Então, dependendo do público que você vai falar, você vai ajustar o seu look também, a sua comunicação não verbal, com certeza. Óbvio, sempre sendo você, sempre sendo autêntico. É autenticidade e estratégia caminhando junto. E ainda focado no resultado, um outro ponto que você deve ter super atenção é ajustar a escolha dos tópicos que você vai falar e da ordem dos tópicos que você vai falar. Apesar que só esse ponto aqui da organização dos tópicos daria um episódio só para isso. Quer que eu faça um episódio só sobre a organização? Coloca aqui nos comentários organização do conteúdo que eu trago para você. Então, técnica número um, abuse. Então, técnica número um, use e abuse da neuroplasticidade. Técnica número dois, controle e passe emoção. Técnica número três, domine o território. Técnica número quatro, seja envolvente. Técnica número cinco, foque nos resultados. Resultados? Uau, é claro. Quero saber se gerou valor. Comenta aqui hashtag valor. Qual outro tema você quer? Não deixou o like? Deixa seu like também. E se gerou valor para você, pode gerar valor para outras pessoas também. Então, compartilhe esse episódio. Vamos ajudar mais pessoas a fazerem parte desse clã, Uau, de pessoas que falam bem e influenciam outras pessoas. E, ó, tem mais. Treine. Lembra que o cérebro aprende por repetição? Treine, treine, treine. Lembre-se, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Pessoas Uau são capazes de inspirar, energizar e influenciar outras pessoas. E se você está aqui, tome posse. você é uma pessoa Uau. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau.